E aí galera, serão o Kfair aqui, 3 horas de vídeo pra vocês, eu quero dar mais um episódio do Explorando Mods, esse é o episódio 2, trazendo mais de novo aqui pra vocês, o episódio 2, porque aquele vídeo foi legal, eu acho, então bora lá, parar de enrolação e bora pro mod, esse mod se chama, não lembro, deixa eu ver o nome do mod, é Forniture Mod, vou deixar aí na descrição, e se eu errei o nome não sei, vou deixar na tela se eu errei, mas eu acho que eu não errei, se eu tivesse errado, mas de boa, quero trazer aqui, oi Creeper, quero mostrar aqui esse mod que é bem legal pra você que gosta de decorar sua casa, ele é tipo, muito bonito, ele ainda é na versão Alpha, se eu não me engano, daí ele ainda não tem tanta coisa assim, tá meio bugado, algumas coisinhas básicas, nada tipo que atrapalhe, vou mostrar aqui ó, é, como instalar uma mod, eu não vou fazer mais um vídeo, porque isso gasta tempo, e eu quero postar um software, tipo, mais focar no gameplay, não quero postar muito vídeo assim, de tutorial, mas pro mod, logo antes que o vídeo fica muito grande, eu não consigo postar no YouTube, é isso aí, geralmente eu quero mostrar que, uma das coisas mais legais, é, que, você pode colocar, deixa eu só botar, ai, vou aproveitar e pegar uma coisa do próprio mod aqui, eu vou deixar também, um, um site aí que mostra como você fazer todas essas coisas aqui, tipo, meio que um Minecraft Week, só que desse mod, pode ver, eu tô nesse mundo aqui, não vou mostrar aquela casa ainda, que eu vou mostrar depois, que é com as coisas, esse mundo aqui, eu tava no survival, só que daí cansei dele e resolvi botar no criativo, e resolvi mostrar nesse mundo aqui mesmo, ó, você pode ver que tem umas cabeças de zumbi, de vaca, de tudo aqui, até de Steve, você pode pegar essas cabeças aqui, você pensa que é uma coisa normal, só que, ó, você pode colocar elas na parede aqui, ó, vão ficar, tipo, aqueles, aqueles caras ficam na parede, não lembro o nome, mas aqui, ó, você pode colocar um monte de cabeça aqui, o que eu mais gostei foi do Ender Dragon, que eu já mostro, e não é só isso, tipo, você clica neles aqui, ó, ó, comendo, isso aqui, o Steve faz barulho comendo, a vaca faz barulho de ovelha, né, vaca, nossa, a ovelha faz barulho de ovelha mesmo, ó, galinha, galinha, zumbi, zumbi, vaca, vaca, o Ender Dragon não faz som nenhum, mas eu acho ele melhor, ele é uma cabeça grande, assim, pra enfeitar a tua casa, e ele, e esse mod funciona no multiplayer, não testei nele ainda, só que lá no fórum, tá dizendo que funciona o multiplayer, eu vou mostrar agora a cabeça do creeper, pra ser assustado aos amigos, tipo, os caras vão passar aqui, deixa eu até aumentar o volume aqui, tipo, os caras estão passando no normal, aqui do nada, você aciona isso aqui, os caras vão levar um susto e correr, meu Deus, eu escondi a tua casa, cara, é, isso aqui, o creeper, eu mostrei as cabeças, não quero, quero falar muito rápido nesse vídeo, porque eu tô meio, cuidado, daí, quero, tô sozinho em casa, daí, eu consigo gravar vídeo sem reclamação de irmão, beleza, eu vou tentar gravar o vídeo direto, porque eu não posso ver de fazer uma semana, então, quase, no próximo vídeo, vocês vão saber, que é uma surpresa que vocês vão ter, galera, se preparem, é, é, é uma coisa boa pro canal, eu vou poder investir no canal muito mais, e eu tô muito feliz com isso, vocês não imaginam quanto, quero agradecer pelo, primeiramente ao, 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 para a nossa alegria, o Paulinho, o, não, posso falar, no, ah, desculpa, no vídeo, eu falo, eu vou mostrar logo isso aqui, que eu tô enrolando demais, bora aqui, isso aqui, que eu achei muito legal também, você pode decorar muito bem, não, mostra a casa, pode decorar muito bem tua casa, tipo, aqui, ó, um sofá, você pode até sentar, eles já vão, ops, nossa, que feio, aqui, ó, você pode, você pode decorar tua casa, ô, não cedo ainda, cara, é, você pode decorar tua casa com isso aqui, fica bem bonito mesmo, ó, aqui, ó, vocês podem ver, eu sentadinho, bonitinho, eu tô com mod aqui, terceira pessoa diferente, ainda tá meio bugada, porque, ó, eu vou, tipo, clicar nesse blog, só que vai quebrar isso aqui, cara, voltei aqui, no vídeo, eu acabei de ver aqui no freps, ele tá meio, tipo, pra mim, parece que a voz tá em um lado só do fone, se tiver aí pra vocês, me desculpem, eu não sei como arrumar isso, infelizmente, pretendo comprar um fone novo, mas bora logo mostrar as coisas novas do mod, aqui, que eu gostei bastante, também, pra enfeitar tua casa, né, tudo pra enfeitar tua casa aqui, ó, você coloca aqui o vaso de plantinha, você, não, eu sei que você sempre colocava assim, essas plantinhas, não quero achar plantinha, então, eu botei uma alavanca, finge que isso é uma planta, ele ficava bonitinho na tua casa, mas agora você pode melhorar muito mais, você pode colocar essas plantas aqui, ó, ela tem um bom, bom formato 3D, é bem legal elas, aqui, ó, lá, bonitinha, também dá pra colocar no chão, né, só que só dá pra colocar no mapa, como é óbvio, mas beleza, não sei se o som do jogo tá muito alto, mas, desculpem, se tiver, outra coisa que eu achei bem legal também, só que não, é só pra enfeite mesmo, não funciona, que é a TV, ó, TV, bom, eu não quero mostrar mais tanta coisa de mod pra vocês mesmo testarem, vou mostrar mais essa coisa que eu achei bem legal, que é o relógio de parede, que é o primeiro mod que eu vejo isso, que eu achei bem inovador, bem legal, ó, relógio, você pode até guardar coisa aqui, ah, para, ah, aqui, ó, você pode guardar coisa aqui dentro do caixote, beleza, então vou ser rápido aqui, vou mostrar ali a casa que eu fiz de exemplo, dá pra fazer aquele telhado ali também, como vocês podem ver, é diferente, ainda não terminei o teto nessa casa, por isso tá feio, mas bora aqui entrar, aqui um exemplo que eu fiz da casa, que eu tava no survival daí, eu peguei no criativo depois e fui enfeitando, vocês podem ver que eu botei um sofá com uma TV e com um abajur aqui que liga e desliga, não aparece que ele liga, só que vocês viram a iluminação aqui, desliga, aqui é a lavadeira, a lava-louça, sei lá, lava-roupa, isso, você bota a tua armadura aqui, daí você bota carvão aqui que a tua armadura vai, tipo, refinada, vai ser refinada, demora um tempinho, mas vou mostrar também o fogão aqui que eu não mostrei, aqui, ó, o fogão ali eu uso pra queimar mais de um item, dois itens, uma vez só, aqui as cabeças que eu coloquei, tem até a mesinha aqui pra enfeitar bastante a tua casa também, baú que eu tava no survival, o segundo lugar da minha casa aqui que eu fiz o meu quarto, tem um lugar pra sentar aqui, as plantinhas, e a TV e as camas aqui, eu botei, ó, a cabeça do N.D. Dragon aqui, ficou bem legal, eu acho, bora lá agora descer, eu tô bem estérico nesse vídeo, não sei porquê, mas bora lá, aqui, ó, aqui embaixo é o banheiro, que eu fiz, tá meio ruim, sei lá, tá bonitinho até, mas isso aqui, ó, você pode acender e apagar essa bolinha de teto aqui, etc, Deixa eu acender de novo, tá um tom de escuro. Então é isso aí, é, o mod foi esse, se gostou aí do mod, do vídeo, dá um like, um favorito se puder, amanhã ou depois terá uma grande surpresa pra vocês, ou hoje mesmo, não sei, ontem, mentira, tá, vai ter uma grande surpresa pra vocês, só esperem aí, tem uma dica, não, não tem dica, porque eu não quero dar dica. Então é isso aí, galera, se gostou do vídeo, dá um like aí, se gostou bastante, favorita, que isso vai ajudar bastante na divulgação, e tô quase, não sei se eu vou estar postado esse vídeo quando eu já tiver uns mil inscritos, mas tô quase na meta, agora não aumenta esse vídeo, tô com 988, muito obrigado mesmo, então se eu não quero deixar o vídeo muito longo, um abraço, fui!